Tudo bom com vocês? Então eu vou começar o vlog do meu final de semana. Estou indo pra casa, vim aqui no mercado comprar umas coisinhas. Que eu vou fazer um bolo. Peraí que tá vindo, gente. Espero muito que vocês gostem. Eu vou mostrar o que der. Onde a gente vai fazer um churrasco aqui em casa. Que vai ser meu aniversário, aniversário de outra amiga. Aí a gente vai comemorar todo mundo junto. Aí eu vou mostrar um pouco pra vocês, tá bom? Então até daqui a pouco, na hora que eu chegar em casa, eu volto a falar com vocês porque a sacola tá um pouco pesada. Um beijo e tchau. Oi, meninas. Acabei de chegar aqui em casa. Ai, que canseiro. Vocês viram que situação? Mormorrão pra mim subir aquele monte de sacola. Mas tá bom, pelo menos já fiz uma caminhada. Eu vou fazer um bolo agora e vou mostrar pra vocês. Hoje é sábado. Acho que é dia 15. Eu não tenho certeza. E eu ainda estou com os meus olhos muito ruim. Tá coçando muito. Estão todos ressecados aqui em volta. E eu vou fazer um bolo e vou ir mostrando pra vocês. Então vamos lá. Até daqui a pouco. Tchau. 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 Dá um oi para minhas leitoras! Salve! Como é que é? Sempre! Dá oi para minhas leitoras, meninas! Então, meninas, hoje é aniversário meu! Não, hoje não! Ai, que louco! Tem que cortar! Hoje não, terça-feira é aniversário meu e da Erika! Ih, que desmonte! Mesmo dia! E da Valéria? Quando que é, Valéria? Dezembro! Ih, tá longe ainda! Então tá, daqui a pouco eu volto a mostrar mais pra vocês! Um beijo! Tchau, Danilo! Ai, essa é a Marte! Ô, Danilo, puxa! Tá me errando! Oi! Tá, tipo, vergonha! Você viu, parece que é foto! Oi! Eu tô aqui! Eu tô com minhas leitoras! Você dançou! Ai, Danilo! Nossa! Vamos assistir! É Invocação do Mal! 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 Ai, que louco! Até eu escrevi Invocação! É Invocação! Já foi embora o Mal! Da oi, Danilo! Daqui a pouco eu caio aqui pra trás, passou? Foi! Nossa, que oi! É Invocação do Mal! É Invocação do Mal! É Invocação do Mal! Querida! Muita felicidade! Muitos anos de vida! Parabéns pra você! Tudo! É Invocação! É Invocação! É Invocação! É graça! É graça! Sempre que possível! A dona da arte foi se esconder! Olha! Mas tá gelado! Agora vai ficar pro Danilo! Danilo, você que vai limpar! Sempre! Danilo! Vai! Filma aqui de novo! Não, peraí, peraí, peraí! É! Nossa, que susto! Que susto! Que susto! Nossa, mãe! É bolo de rapadura! Foi! Pronto! Uhul! Nosso primeiro pedaço! Vai para o nosso estômago! É, a gente vai para o nosso estômago! Para os nossos maridos, né? Não! Não é Maria Maria! Ah, firmeza! Uma lembradinha desse meu aniversário! É! Mas você não vai ser! Vai ser só você! Qual a viagem? Se eu não pode levar nada, conta o que eu tô falando! Aham! Tô com sono e bêbado! Vai! O Danilo tá bêbado, fica filmando! O Danilo fica esse laser, mano! A ver! Fala Bêbado! Chega! Pode cortar! Vou me acordar! Oi meninas! Tudo bom com vocês? Os nossos amigos já foram embora! São 3 horas da manhã, né amor? Isso! Dá oi? Oi! Hã? Dá oi! Oi! Eu já arranquei toda a maquiagem Caçando o olho Eu já lavei a louça pra não acordar Daqui a pouco com a louça na pia Passei um pano no chão Tá tudo bem cheirazinho amanhã Não preciso fazer nada, graças a Deus Foi um churrasco bem organizado Aí eu vou tomar banho Eu acordando daqui a pouco, eu venho falar com vocês de novo Então um beijo e até domingo Tchau Bom dia meninas Bom dia Bom dia meninas Põe a cara aqui Que doida Então meninas, hoje é domingo Dia 16 amor? É, eu acho que é A gente acabou de acordar É 11 e pouco, quase meia dia A gente foi dormir bem tarde Vocês viram né Dormir era quase 4 horas da manhã Mas tá bom Foi muito divertido Nossos amigos vieram aqui A gente comeu Assisti o filme Foi muito legal Então eu vou mostrando pra vocês o meu dia Eu vou Esquentar alguma coisa pra gente comer daqui a pouco Sobrou bastante comida de ontem Aí eu vim mostrar pra vocês Tá bom Agora a gente vai assistir um filme Beijo Tchau 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 WhatsApp Chicor Oi meninas Tudo bom Estamos aqui comendo bolo de chocolate Né amor Uhum Quê Uhum Nem quero ver o prato do amor Como é que está de bolo Eu vou jogar GTA agora Muito legal Estou jogando O amor também está jogando o joguinho dele no celular Eu adoro esse joguinho Eu não sei jogar, eu tento Né, amor? É, mas eu não vou jogar, né? É Aí, mais tarde eu volto a falar com vocês Eu acabei de tirar um cochilão aqui agora Até babei Babei, amor? Babou Ah, amor, que mentira Nossa, o que eu fiz? Ontem foi muito legal Nosso sábado, né, amor? Como que entra no carro? Mesmo? Os nossos amigos Vieram aqui, eu e a minha amiga Érica, fazemos aniversários no mesmo Dia Dia 18 Aí como eles estudam durante a semana A gente prefiriu fazer alguma coisinha No final de semana Pra não ficar ruim pra ninguém Então daqui a pouco Porque eu volto a falar com vocês Um beijo E tchau Dá tchau, amor Tchau Oi, meninas Tudo bom com vocês? Parou, amor? O que? Tô aqui editando o vídeo Pegando algumas coisas do cartão E passando pro notebook Pra editar o vídeo E já deixar sal Amor Abaixa o pouquinho Abaixa o pouquinho E vocês tão fazendo o que de bom? Hoje eu tô numa preguiça que só Credo Vontade de sentar ele no sofá e ficar lá Dormindo Né, amor? Isso Olha que bonitinho que eu fiz Caderninho Do canal Super estiloso Super estiloso Encapei com o tecido de coruja Não sei se vai dar pra ver Aí, ó Coloquei essa peninha É um caderninho normal por dentro Tipo uma agenda mesmo Aqui é calendário Porque o arão é muito simples Acabo Aí eu fui Tinha esse tecido aí em casa Eu arranquei do arão E me encapei Ficou bem bonitinho Então daqui a pouco eu volto Então, meninas Hoje é domingo Eu vou lavar essa louça rapidinho Porque a gente vai lá no Walmart Então vamos lá Vamos lavar rapidinho A gente vai lá no Walmart Então meninas, eu já lavei a louça Aí eu vou aguardar na hora que eu voltar E eu vou lá me arrumar, tá bom? Então vamos lá Olha o meu olho, por causa do rímel Fiquei gostando Então meninas, a gente acabamos de chegar Do Walmart Eu fui lá só pra trocar o meu rodinho Que ele quebrou, aí eu fui lá pra trocar Por outro Aí comei uma casquinha, nem filmei Porque o celular tava descarregando Eu vou finalizar o vlog por aqui A gente vai comer alguma coisinha daqui a pouco Não sei o que E eu espero muito que vocês tenham gostado desse vlog Do nosso aniversário, meu e da Erika E do nosso final de semana, né? Tudo junto Não se esqueçam de se inscrever no canal Curtir o vídeo E curtir lá a fanpage, o instagram e o snapchat É tudo super estilado Facinho de achar Então um beijo E até os próximos vídeos Tchau Dá tchau amor Tchau 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 Oi, meu irmão!